Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilene e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vou mostrar mais bordados para vocês da minha caixa, que eu já fiz um vídeo nessa segunda parte, então vou mostrar para vocês mais bordados. Olha, hoje eu dei uma arrumada aqui no ateliê, coloquei os quadrinhos, olha lá o que vocês estão achando, pessoal. Tá legal? Ainda não está totalmente pronto, não vou mostrar muito além disso, porque é surpresa, hein? Depois vou mostrar para vocês tudo organizado, tudo bonitinho aqui. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora a caixa. A Nath tá aqui comigo e ela vai me ajudar a mostrar as coisas, né Nath? O que você acha? Mas não vale pegar para você, tá? É só para mostrar para o pessoal. Vamos lá? Ontem o pessoal tinha parado aqui, né? Então, olha, esse daqui foi o último que eu mostrei. Aqui, olha, tem Precious Moments. Vendo? Aqui era um edredom. Olha que lindo, gente. O que vocês estão achando? Nossa, uma almofada, né? Olha, ele é bastante bordado, ó. Vamos ver mais o que tem aqui. Gente, tem uns bordados aqui bem cheios. Olha, a gente encheu os olhos. Olha que lindo, Baby Lunatunes. Esse daqui, deixa eu lembrar a edição que era. Acho que era da edição 16, gente. Ah, não, da edição número 8. É uma cabeceira de berço. Ó, ela tá até desmanchadinha aqui. E eu tô pensando em colocar no bastidor, gente. Num bastidor, ó, redondão. Acho que vai ficar super legal. Deixa eu ver aqui. Ah, os dinossauros. Olha, para quem gosta de dinossauros, gente, é a almofada esse daqui. Não sei todas as edições de cor, mas o que eu for lembrando, eu vou falando para vocês. Aí vocês procuram lá no site, tá? Todos esses bordados aqui foram feitos para revista, né? Como eu falei, a gente desmancha, né? E depois, a gente faz futuramente outras peças. Ou, é, como eu fiz. Eu desmanchei e guardei. Geralmente, eu uso também nas feiras que tem a Mega Artesanal, que a gente participou, né? A gente monta uma vitrine lá com todas as peças bordadas. E aí, a turma já vê e já escolhe o que quer fazer para bordar, né? Ai, gente, quanta coisa. Olha, aqui, seguindo o tema do Looney Tunes, Baby Looney Tunes, que é o piu-piu, né? O frajola. Ai, que bonitinho. Pernalonguinha. Ai, tão fofinho. Olha, gente, olha que capricho. A pessoa que bordou, caprichou muito em cada pontinho. Olha, vou mostrar bem de perto para vocês. Olha, a uniformidade dos pontos, olha, todas as características, olhinho, a boquinha. Bem minuciosa, olha. Que linda, né? Essa aqui, olha, é a almofada, né? Da Precious Moments. Ai, gente, tem tanta coisa, ó. Esse aqui é uma das primeiras edições também. Não vou lembrar agora qual que é exatamente, né? Mas é tipo uma folhagem que tem, né? Um louro, não sei como que falam, né? Tem fio para tudo quanto é lado. Ah, aqui os instrumentos musicais, ó. O saxofone. Ai, gente, olha. Turma da Mônica Baby, o Cascão. Essas daqui foram barradinhos usados em toalha. Acho que a gente nem costurou. A gente só chegou a colocar assim para montar a foto, né? Cebolinha. Ai, que fofinho. Olha. Nossa, a edição... Essa é a edição 19, gente. É uma das mais pedidas até hoje. A gente tem muitos pedidos da Turma da Mônica. Aqui tem um bordadinho também, nada a ver, que eu fiz na época que eu estava aprendendo a bordar, olha. É simplesinho, né? Mas acho que fica legal até em uma pastinha, uma necessaire para guardar a agulha, linha. Gente, a número 1, olha. Olha como tá. Porque a gente enquadrou, mas não pôs vidro, né? E aí ficou assim, bem amarelinho. Até tô pensando em mostrar para vocês, porque esse aqui não foi lavado, né? Eu tô pensando em mostrar para vocês como que eu conservo os bordados. Assim, como eu lavo, né? E depois enquadro. Porque, na verdade, ele tá guardado. Mas isso não importa, porque não vai desbotar. O que vai ficar feio mesmo é o etamine, a parte branca. Mas eu sei como restaurar esse tecido, gente. Olha, aqui também tem o Precious Moments. Menininho, olha. Bonitinho, carinha. Lindo, né? Gente, aqui, olha. Piu-piu, almofada. Essa daqui eu fiz a live. Por incrível que pareça, alguém retirou a almofadinha de dentro, né? Mas a beleza do bordado tá aqui, né? É só restaurar também, como eu disse, lavar. Fazer uma costura novamente. Porque não adianta lavar só, às vezes, passar, né? Às vezes, precisa descosturar e montar outra peça pra ficar bonita. Outro Precious Moments. Olha o menininho correndo. Fazendo corrida. Ah, que legal. Até bordar um nome, talvez, alguma coisa. Por umas nuvens, né? Ficou um pouquinho vazio aqui nessa lateral. Né? Mas tá lindo. Lindo. Ah, gente, esse é um quadrinho dos ursinhos, dos Honey Bear, que é um ursinho que eu criei. É um próprio personagem criado por mim. Tem umas frases inspiradoras. É, salmos, né? Olha que fofo, gente. Eu vou colocando aí, depois, a edição, que eu vou pesquisar e já coloco aqui pra vocês verem qual que é a edição, tá? Olha que lindo, gente. Pra montar um quadro. Nossa, fica show. Lindo mesmo, tá? Olha o avesso dele. Até que tá caprichadinho. Gente, tem muita coisa. Será que vai dar nesse vídeo todo? Olha os pandas, gente. É tão fofo. Olha, tem florzinha. Pra quarto de menina, né? Muito bonitinho também. Falta passar, engomar e tal, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais. Ah, esse não é? Esse aqui tá ao contrário. Ah, esse era o avental, o desmilinguido, tá? Gente, olha que legal. Olha, Jesus é o principal ingrediente. Olha que fofo pra avental. Era um avental. Se eu não me engano. Provavelmente era. E aí, a gente tem que desmanchar, né? Porque tá muita informação aqui. Essas margaridas amarelas aqui. Gente, também tem coisa que sai da moda, né? Por exemplo, alguns acabamentos que a gente coloca, né? Então, não fica legal. Às vezes, o bordado, ele fica impecável. Mas os acabamentos não ficam legais. Então, eu mudo, né? A gente troca tudo. Aqui, gente, é da Barbie. Olha, da edição número 3, né? É um lençol que foi feito pra caminha da Barbie. Só que isso daqui era alguns elementos que tinham na bonequinha. Olha, tá até escrito Barbie. Eu acho que eu vou fazer até um mensolzinho pra Nath, né? Porque a menina gosta de Barbie. Aqui, acho que tá faltando um contorninho, né? Na verdade, não tinha. Mas como o fundo é rosa, pra ressaltar esse bordado, acho que fica legal colocar um contorno. Deixa eu ver o que mais. Ah, aqui, olha. O cara da pamonha tá passando lá fora, gente. Tão ouvindo? Quem que é pamonha? Olha, esse aqui, olha, dos bichinhos japoneses, que seria a prima da Hello Kitty, né? Que é edição 18. A Kid Dream. Então, a marca da Kid Dream tem vários personaginhos. Eles são, acho que, coreanos, né? Se eu não me engano. Muito bonitinho pra quem gosta, né? Aqui, Magali. Olha que linda, gente. Também fazer a parte da almofadinha da edição 19. Olha. Ela é linda. Ai, gente, piu-piu. Olha só. Ah, esse daqui é um daqueles... É metro? Não sei como que fala, gente. Vocês sabem o nome? Coloca aí nos comentários como que chama aquele negocinho pra medir a criança. Conforme ela vai crescendo, você coloca assim na parede e aí vai acompanhando o crescimento da criança, ó. Até chegar um piu-piuzinho. Ele era pequenininho. Aí ele foi ficando grandão. Legal, né? Aqui, gente, bailarinas. Olha, aqui o kit do berço já tá até pronto na cabeceira. Tá vendo? Como com o tempo ele vai ficando amareladinho, né? Então, por isso que eu retiro, né? Ó, balé. Pra quem gosta de bailarina, vou esticar aqui pra ver o rostinho. Olha que lindo, gente. Esse bordado fica lindo num quadrinho. Até num bastidor. A gente vai tirando as ideias, né? Os acabamentos novos que estão usando agora. Bastidor. Quadrinhos diferenciados, né? Com tipo brancos. Acabamentos mais básicos, né? Não tão... Molduras tão pesadas, assim. Eu não gosto muito de usar muitos detalhes, né? Eu acho que o bordado em si ele já enfeita. Olha esse quadro, gente. Que gigante. Precious Moments também, do menininho jogando futebol. Show, né? Olha, um quarto de bebê. Gente, fica tão lindo, ó. Vou mostrar mais de longe pra vocês, ó. Na verdade, ele tava enquadrado, ó. E a gente tirou. Nós vamos reformar todas essas peças que a gente tem ao longo dos vídeos, né? O que vocês acham? Nossa, tiveram muitos comentários aí de vocês. Ah, Marilene, você pode doar pro Love Cutes. Também é uma ótima ideia, gente. Porque tem coisa aqui, viu? Olha o violão. Ah, gente. Não posso esquecer isso, ó. Lave as mãos. Esse foi feito recentemente, ó. Até minha mãe que bordou. Que foi aquele que eu dei gratuito também. Quem quiser, vai lá no Instagram, que esse gráfico tá lá pra vocês pegarem também. E bordar e colocar aí no lavabo de vocês. Ou se você tem uma empresa, algum lugar que você precisa colocar. Acho tão bonitinho, né? Uma mensagem pra todo mundo ver. Ai, vamos aqui de lençol. Olha os lençóis floridos. Barrados. Olha, gente. Ai, acho demais esse. Cheio de coraçãozinho. Olha os tons. São, assim, perfeitos, gente. Eu amei. Bom, gente. Vou dar uma paradinha por aqui, né? Pra mostrar mais agora no próximo vídeo. Senão, meu vídeo vai ficar muito longo. Mas ainda tem mais coisa aqui, ó. Gente do céu. Tem muita coisa. Deixa eu mostrar aqui o restante do meu cenário. Aqui que eu não mostrei tudo. Tô aprontando, né? Aqui tem algumas coisinhas, ó. Os quadrinhos com as mensagens inspiradoras. Esse aqui, olha, que foi bordado. Tudo que você precisa é amor e um copo de café. Deus é bom. Aí, ó. Criatividade. Aqui a frase do Walt Disney. Tem ali aqui de Kid Dream também. Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou mostrar a terceira parte da minha caixa. Porque ainda tem coisa aí pra mostrar pra vocês, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito. Se você não é inscrita no canal. Se inscreve no canal. Que vai ter muita coisa legal. Vou postar vários conteúdos legais pra vocês, tá? Então, é isso. Eu vou continuando aqui organizar o ateliê. Acompanha as lives aí. Quem é inscrita. Quem quer ser membro do canal. Que vai ter acesso aos gráficos. Pra bordar. Tá bom, gente? Então, aí. Espero aí que vocês participem. Pelo Instagram também. Revista Marilene. Tá? E é isso. Um beijo pra todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.